Eu cheguei recentemente de São Paulo participando de um evento com a Sofia Helling, a esposa do Bertie Hellinger, criador das Constelações Familiárias. Uma pessoa de muita sabedoria. E ela disse uma frase que me chamou muita atenção e que tem muito a ver com o meu trabalho. Ela perguntou às pessoas se elas viam a doença como a mensageira do amor. E isso é algo muito interessante. Ou seja, a doença, ela nos convida a um olhar mais profundo sobre nós mesmos. E olhar mais profundo sobre nós mesmos é despertar o nosso amor próprio, é nos cuidar. Ela trouxe exatamente essa percepção de que a doença nos leva a fazer coisas que normalmente nós não costumamos fazer. Ela nos obriga a fazer determinadas ações que nós normalmente não fazemos. Porque se a gente estivesse fazendo, a gente não adoeceria. Então isso é algo muito importante. Que você não fique aí tomando medicamento químico e apenas apagando a luzinha do sintoma. Porque isso não vai resolver a sua vida. Veja a doença como a mensageira do amor.